27, eu sei que é uma mensagem conhecida, mas o que manda é a unção e o poder de Deus. Por que, irmãos, palavra até o padre, eu estava dizendo hoje para o pastor Marcelo Dias, que tem muita gente vomitando a palavra, irmãos. Palavra. Obitando. Tem muito conhecimento e eu amo conhecimento. Eu sou apaixonado por conhecimento. Mas, junto com o conhecimento, tem que ter o que, irmãos? O poder de Deus. Quem entende, diga amém. Tem que ter a unção de Deus. Amém? Então, eu gostaria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Puder me ajudar aqui, com aquele fundo musical dos gudeões aí, nada contra a sua guitarra. É boa essa guitarra aí? Ô, Glória. Acertamos, hein? Ezequiel 37, quem achou, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Ezequiel 37, verso 1, irmãos. Ô, Glória. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite aqui. Aleluia. Ô, Glória. Eu queria muito que o Torcho estivesse aqui. Mas, o diabo se levanta contra o servo de Deus. Por isso que a igreja tem que orar pelos profetas. Orar pelos pastores. Orar pelos pregadores. Nós somos atacados 24 horas. Viu? Acabou o culto. Todo mundo vai para casa, recebe vitória, recebe bênção. Ele fica, às vezes, à madrugada acordado. Preocupado. Às vezes, sem dormir. Ouviu? Porque não conseguimos, às vezes, agradar todo mundo. É muito difícil. Mas, Deus vai nos abençoar. Amém? É rapidinho. Nova hora eu encerro. Em nome de Jesus. Quem veio adorar a Deus? Deixa eu ouvir. Quem quer continuar ouvindo a voz de Deus? Me dá só um pouquinho de retorno. Só mais um pouquinho de retorno. E abaixar o fundo musical. Diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito. E vivereis. E porém nervos sobre vós. E fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porém em vós o Espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez o reboliço. Se fez o? Se fez o? E os ossos se ajuntaram. Cada osso ao seu osso. E olhei. E eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles eis? Não havia neles eis? E ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza ao filho do homem. E diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos ao Espírito. E assopra sobre esses mortos. Para o que? Vivam. Para o que? Vivam. Coloque a sua Bíblia por gentileza no banco. É o glória. Se você puder pegar na mão do seu irmão nesta noite. Se puder pegar. Depois você passar álcool gel. Pega na mão do seu irmão. Estamos numa batalha muito grande espiritual. E eu vou alugar com força nesta noite aqui. Eu preciso que você interceda. Para que Deus abra aqui o leque da revelação. Aleluia. E Deus venha nos usar. Não somente na palavra. Mas também nos dons espirituais. Oh glória. Deus usa quem quer. Na hora que quer. Oh glória. Quem manda é Deus. Deus manda em cima. Deus manda embaixo. Deus manda aqui. Deus manda lá. Deus pode nos usar agora. Vamos orar? Eu gostaria que você prestasse atenção. Porque se tiver alguém endemoniado em nosso meio. Vai se manifestar. Se tiver alguém enfermo nesta noite. Vai receber a cura. Eu estou lá já liberando a palavra irmãos. Oh glória. Eu estou dizendo se tiver alguém endemoniado. Vai ser liberto. Eu estou dizendo se tiver alguém enfermo nesta noite. Vai receber a cura divina. Oh glória. Quem crê diga amém. Então eu gostaria de convidar você a orar comigo com fé. Oremos. Senhor meu Deus. Meu Pai Deus. Que tudo pode. Estou aqui diante do teu altar Senhor. Diante da tua palavra. Deus eu estava pedindo uma palavra para o Senhor. E eu ia pregar sobre avivamento já. Mas quando a tua serva Rebeca começou a louvar. Ela disse sobre uma palavra. Para profetizar. E eu automaticamente me lembrei. Me lembrei em Ezequiel capítulo 37. E o Espírito Santo ferveu o meu coração. Pai. Que eu diminua nesta noite Senhor. E o Senhor Deus venha crescer de uma forma poderosa. Porque o Senhor não me vim da sua glória com ninguém. Derrama a tua graça. Derrama a tua glória. Derrama o teu poder. Derrama o teu cheque. Deus chacoalha a tua igreja debaixo da tua glória. Deus tiver alguém morto nesta noite. Que o Senhor Deus venha ressuscitar pelo poder da palavra. Meu Deus aonde tiver um aleluia. Um coração de adorador. Que o Senhor derrame o teu cheque. E que esse crente venha sair daqui saltando de alegria. De poder, de graça e de glória. Renove esse vaso ó Deus. Porque alguém só dá lugar com o microfone na mão. Alguém só dá lugar quando tem oportunidade. E a maior oportunidade é aí embaixo. É te exaltar. É te glorificar. E bem dizer o teu santo nome ó Deus. Se é verdade o que eu estou dizendo aqui nesta oração ó Pai. Aonde o seu Deus encontrar um coração aberto agora. Derrama a tua graça e a glória e a glória. Porque ouvimos ontem que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Eu vou esperar a igreja adorar e glorificar o nome do rei dos reis. E leão da tribo de Judá se assenta dando glória a Deus. Quando eu começo a observar aqui dentro dessa passagem bíblica. Aqui dentro dessa, desse livro sagrado. Da bíblia sagrada. Quando eu começo a observar, aleluia. Em Ezequiel capítulo 37, irmãos. Porque sabemos, aleluia, que o livro de Ezequiel. Ó glória. Louvado seu Senhor. É um livro considerado profeta maiores. Sabemos que a bíblia. Todo estudante da bíblia. Todo leitor da bíblia. Todos que querem entender a bíblia. Tem que entender que a bíblia. Tem três linguagens. Linguagem literal. Linguagem figurada. Ou alegórica. Então, todo leitor. Todo amante da bíblia. Todos que querem entender a bíblia. Tem que entender. Que a bíblia tem três linguagens. Se você não entender isso. Você nunca vai entender a bíblia. Porque a hora. Tem hora que ela fala. Em simbologia. Tem hora que fala. Em parábola. Tem hora que fala. Aleluia. E assim por diante. Mas. No capítulo 37. Deus fala com o profeta Ezequiel. Ezequiel. Filho de Buse. O sacerdote de Buse. Porque Deus. Aleluia. Levantou o pai de Ezequiel. Como sacerdote. E todos achariam. Que Ezequiel. Ia ser sacerdote. Mas Deus. Tinha uma promessa. Na vida. Do profeta Ezequiel. Como profeta. Deus. Tinha uma chamada. Na vida de Ezequiel. Como profeta. E todos sabem disso. Que o Espírito Santo. Falou com Ezequiel. Dizendo. Se põe de pé. E eu. Falarei contigo. Porque Deus. Não fala com ninguém. Aleluia. Deitado. Deus. Não fala com ninguém. Aleluia. De qualquer jeito. Deus. Aleluia. Quando vai falar com alguém. Ele. Aleluia. Pegue. Para se colocar de pé. Oh glória. Louvado seja Deus. E no capítulo 37. A Bíblia diz. Que veio. A mão do Senhor. Porque Ezequiel. Não escolhera. Ezequiel. Não escolheu. Ezequiel. Não entrou. Mas. Foi o próprio Deus. Que colocou. Ezequiel. Aleluia. No vale. A Bíblia diz. No versículo primeiro. Do capítulo 37. Veio sobre mim. A mão do Senhor. E o Senhor. Me levou. Em espírito. E me pôs. No meio. De um vale. Que estava. Cheio. De osso. Então. A visão. Que Ezequiel. Teve. Foi da mão. Do Senhor. E a mão. Do Senhor. Pegara. Ezequiel. E colocara. Ele. No vale. Tem alguns crentes. Nessa noite. Porque vales. Vale simboliza. Luta. Vale simboliza. Provação. Alguém dessa noite. Está nessa casa. Passando pelo vale. E não adianta você correr. Não adianta você fugir. Porque quem te colocou no vale. Foi o próprio Deus. Quem te colocou no vale. Foi Jeová. Jeová. Quem te colocou no vale. Foi as mãos do Senhor. Mas eu tenho uma notícia. Para te falar. Se Deus te colocou. Você no vale. Fica tranquilo. Que no vale. Deus vai cuidar de você. Deus vai tomar conta de você. Eu tenho uma notícia. Para te falar. Se você entender. Você dá uma rajada. Você não vai morrer. Nesse vale. Ô glória. Ainda que alguém olhe. Ainda que alguém pense. Ainda que alguém faça fiquinha. Ainda que alguém diz assim. Já era. Vai morrer. Não vai sair. Vai morrer com essa enfermidade. A porta não vai se abrir. Porque talvez Deus te colocou. Você no vale. Durma tranquilo. Porque isso é um processo. De Deus com você. Isso é para você ter experiência. Com o eterno. E se foi Deus. E colocou você no vale. Durma tranquilo. Deus cuidará de você no vale. Ô glória. Deus tomará conta de você no vale. As mãos do Senhor. Estão estendidas sobre a tua vida. E queira o diabo ou não. Quem te guarda é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Então Deus está dizendo nessa noite. Para alguns crentes. Que trouxe glória com aleluia. Quem te guarda sou eu. Quem te livra sou eu. É eu que te brinda. É eu que te corta o laço. Quebra a lança. E te dou vitória. O diabo pode até buzinar. Ou dizer já era. Você pegou o coronavírus. Você vai morrer. Mentira. Porque mil cairão no teu lado. Dez mil na tua direita. Você e a sua casa. Não vai ser adigida. Alguém já pegou lá atrás. Já está entendendo. Ô glória. Alguém já pegou lá no outro lado. Já está entendendo. É só quem está no vale para entender. Ô glória. É só quem está passando pelo processo. Entende. Que quem colocou no vale foi Jeová. Mas eu tenho uma notícia para te falar nessa noite. Jeová pegou você pela tua mão. E vai passear contigo no vale. Deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a mão e dá glória. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Segura, chacoalha e diga. Deus não vai te largar desse vale. Eu vou esperar você da glória. Eu vou esperar você adorar. Ô glória. Deus está dizendo nessa noite. Eu estou contigo nesse vale. Ô vestido de Jacó. Talvez alguém te humilhou. Talvez alguém zombou de você dizendo já era. Talvez alguém até no meio da tua parentela disse. O sonho não vai acontecer. Olha você aí. Mas é preciso passar pelo vale. É preciso passar pelo processo. Alguém vai ver você na bênção. Você não vai morrer quando não se cumprir a promessa. Ô glória. Parece que eu estou vendo a mão branca na igreja. Dizendo. Eu vou pegar você pela sua mão. Vai acontecer um grande remolício. E quem te viu verá e não tardará. Ô glória. Só quem está entendendo. Ô glória. Levanta a mão, chacoalha. E dá glória. No versículo 2. No versículo 2. No capítulo 37 diz. E me fez andar ao redor dele. Olha que loucura. Que Deus. Aleluia. Extraordinário. Olha que coisa louca. A Bíblia diz que Deus pega o profeta. E começa a andar ao redor do vale. Começa a andar no meio do vale. Parece que eu estou vendo Deus dizendo para o profeta. Observa. Só observa. Porque tem hora que você tem que observar. Tem hora que você tem só que olhar. Tem hora que você tem que aprender só a observar. É um processo de aprendizagem. Tem crente que fala demais no vale. E por isso que passa o maior processo maior no vale. Porque se foi Deus que colocou você no vale. Tem dia para entrar no vale. Tem dia para ficar no vale. E tem dia para Deus te tirar do vale. Só três pegou. Vou repetir. Ô glória. Se Deus colocou você no vale. Tem hora para você entrar no vale. Talvez. Você já está no vale. Agora é o processo de você estar no vale. E no vale você vai aprender com Deus. A ser mais crente. No vale você vai aprender com Deus. Ter experiência com Deus. No vale você vai aprender. A passear com Deus. A ouvir a voz de Deus. Deus vai ter intimidade com você. Aonde? No vale. Por isso que você está passando. Deus não vai te entregar nada de bombejada. Existe um preço. E cada vez maior o sonho. Maior é o vale. Cada vez maior o sonho. Maior é o processo. Então Deus está dizendo assim. Calma filha. Calma filho. É um processo. Porque se eu te exaltar hoje. Você não vai ter estrutura para administrar o que eu tenho para você. Se eu te colocar. Se eu te entregar hoje. Você não vai ter estrutura. Para dirigir. Para abrir. Para trabalhar. Para receber. Calma. Você precisa passar pelo vale. Existe um processo. Olha para duas pessoas. E diga. Calma o coração. É um processo. Acalma o teu coração. Deixa eu ver quem está entendendo aqui nesse lado. Acalma o teu coração. Deixa eu ver aqui no meio. Quem está entendendo a mensagem. Acalma o coração. Deixa eu ver aqui nesse outro lado. Deus está dizendo assim. Acalma o teu coração. Eu vou te entregar nas tuas mãos. Mas é no meu tempo. É no meu querer. A sua família vai ser salva. Não é no seu tempo. É no meu tempo. Você vai comprar aquele carro do sonho. Não é no seu tempo. É no meu tempo. Você vai ter sua casa própria. Não é no seu tempo. É no meu tempo. Primeiro é o processo. Primeiro é o processo. Depois. Deus vai escancarar. Glória. Depois. Deus vai escancarar. E quem te viu verá. E não tartará. Alguém já pegou lá na porta. Alguém já pegou lá nos fundos aqui na frente. Só quem está entendendo. Porque o anjo vai descer na casa. Para entregar alguma coisa para alguém. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levanta as duas mãos. Chacoalha. E dá o prato de glória. Vai. 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 30 segundos. 30 segundos do glória. Jeová está recebendo. 29. Jeová vai te abençoar. A glória está descendo. 27. 26. Vai dando glória. 25. 25. 23. 22. 21. 20. Alguém está dando glória. 19. Vem. 18. 17. 16. Vem. Aleluia. 15. 14. 13. Vai dando glória. 12. Alguém já está recebendo. 11. A glória. Jeová já está visitando alguém. 10. 9. A glória. 8. A glória. 7. A glória. 6. A glória. 5. Alguém já está recebendo. Receba. 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 Pega na mão dele. Pega na mão dele. Segura e diga. Receba. Receba. Só está entendendo quem está no vale, rapaz. Quem não está no vale só reclama. Só critica. Para que é isso? Isso. Só Deus sabe a dor que ela passa. Só Deus sabe a humilhação que é dentro daquela caça. Por isso que esse crente doido aí está levantando a mão e dando glória. Porque o diabo arrebenta lá. Mas ele arrebenta o diabo aqui no glória. Oh glória. Oh glória. O diabo te humilhou lá. Oh glória. Mas nessa noite aqui você está vindo uma marcha no glória. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Alguém pegou. Alguém pegou. Receba. 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 Glória. Glória. Oh glória. Vem cá, Gênesis. Vem cá, Gênesis. Vem cá. Parece que eu estou ouvindo. Deus pegando na mão do profeta. E dizendo, profeta. Observa o vale. Só olha o vale. Não fala nada. Fica calado. Quem te justifica é Deus. Deixa alguém inventar alguma coisa. Deixa alguém te caluniar. Deixa. Só observa, meu filho. Observa o vale. Observa. Deus abençoe. Observa. Não vai para o muro. Não vai para os capas. Não sai na mão. Não. Não vai para as redes sociais. Não faça isso. Só fica calado. Enquanto você estiver calado orando, Deus vai mandar anjo lá. Vai. Vai mandar anjo lá. Vai apertar o dedo daquele acusador que te aponta. Vai. Alguém está te apontando, dizendo assim, a crentinha. Já vai o crentinho. É crente quando nenhuma. E papai do céu. Só observando. Dizendo. Fica quieto. Eu estou trabalhando enquanto você está calado. Eu estou trabalhando enquanto você está dormindo. Eu estou trabalhando. Eu não consigo ou não durmo. Eu sou guarda de Israel. Papai está dizendo assim nessa noite para a noiva. É eu que te cubro com o meu sangue. O espírito da morte vai bater de retirada. Você não vai morrer com essa enfermidade. Eu estou desidupindo a veia. Olha aí, coração. Eu estou desidupindo a veia. Eu estou arrancando a gordura agora. Esse infarte não vai te matar. Não. Esse câncer não vai te matar. Só quem crer levanta a mão da glória. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Eu vou esperar você da glória. Hoje tem cura. Hoje tem batismo. Hoje tem renovo. Hoje tem glória. Aproveita que é de graça. Aproveita. Deixa eu ver. Hoje tem salvação de alma. Deixa eu ver. Hoje tem renovação de aliança. Deixa eu ver. A glória. A glória. A glória. A glória. Depois que Deus anda com o profeta. Depois que Deus anda com o profeta. Anda no meio do vale. A glória. Porque a paisagem não era tão bonita assim. A paisagem não era tão linda assim. Era um cemitério cheio de ossos. Era um cemitério cheio de caveira. Agora imagine você, mamãe. Imagine você, papai. Andar no vale cheio de ossos. Oh glória. Oh glória. Porque quem manda é Deus. Você não escolhe a sua aprovação. Você não escolhe a prova. Quem escolhe é Deus. É preciso você passar por essa prova. Porque depois da prova, Deus vai te honrar. Aí depois, irmão, é só vitória. Oh glória. Depois da aprovação, tudo vai dar certo. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai escancar as portas. E tem mais. Você não vai precisar correr atrás da bênção. Se a bênção querer ser abençoado, vai ter que correr atrás de você. Oh glória. Já viu? Depois que você para pelo processo, a bênção vem atrás de você. Você está dormindo e o telefone torce. Tu quer trabalhar. Você está dormindo e alguém fala. Tu quer comprar um carro. Você está dormindo e alguém diz. Tem uma casa aqui pra você. É a bênção querendo ser abençoado. Oh glória. Até quem está encalhado, quem não casa, depois esse cundo aqui vai casar. Se prepara aí. Vai desencalhar. Vai desencalhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Receba. Glória. 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 A Bíblia diz que Deus andou com o profeta Ezequiel no Vale. Depois que Deus andou com o Vale, com o profeta Ezequiel no versículo 3. Oh glória. Deus fala novamente com Ezequiel. O que me chama a atenção no Vale, que Deus sempre está falando com a pessoa. Deus sempre está falando, aleluia, com a pessoa no Vale. É isso que nos sustenta. É que no Vale Deus sempre está falando. Mesmo calado, Deus está falando. Como assim, pregador? Eu estou trabalhando no silêncio. Não, não, não. Você não entendeu. Engraçado que no Vale, Deus sempre está usando alguém, aleluia, para falar com você. Dizendo, eu vou te exaltar. Eu vou te colocar por cima. Eu vou abrir porta. Oh glória. Aleluia. Quando você acha que eu penso e chutar o pau na barraca, Deus usa alguém para dizer assim, eu vou te abençoar. Eu vou te exaltar. Oh glória. Aí alguém pode dizer assim nessa noite, pastor. Faz tempo que Deus não fala comigo. Ele está falando através da palavra. E a palavra é a verdadeira profecia. E Deus está dizendo assim para você nessa noite. Eu vou mudar o teu cativeiro, bichinha. Ei. Ei terra. Ei filho de Jacó. Eu vou mudar a tua história. Eu te trouxe você nessa noite aqui para ouvir a minha palavra. E a palavra é essa. Oh glória. Os que confiam no Senhor serão como um monte de ciama que não se abala, mas permanece para todos sempre. A palavra é essa. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. A palavra é essa. Oh glória. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas a igreja pentecostal faz menção do nome do Senhor. A palavra é essa. Não perturbei o teu coração. Credes em Deus, credes também em mim. A palavra é essa. O arco do forte foi quebrado. Oh glória. A palavra é essa. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo e Deus te ajudará. A palavra é essa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Oh glória. A palavra é essa. A palavra é essa. Deixa eu ver quem quer a palavra. Oh glória. Recebe a palavra. Oh glória. Oh glória. E Deus falou com o profeta. A hora não permite mais. E Deus falou com o profeta. Poderão viver esses ossos? Deus fez uma indagação. Deus fez uma pergunta. Deus perguntou. Pode viver esses ossos? Na ótica humana, ele olhou. Na ótica humana, ele olhou. E colocou a responsabilidade para o grandão da Galileia. Ele colocou a responsabilidade. Aleluia. Aleluia. Para, aleluia. O Deus Todo-Poderoso. E ele responde. O Senhor sabe. É o Senhor que sabe, Senhor Jeová. É o Senhor que sabe. Oh glória. Aí no versículo 4. Deus fala com o profeta. Aquele momento de conversa. Deus e o profeta. Profeta e Deus. Aí no versículo 4. Oh glória a Deus. Deus responde. Aleluia. Dizendo assim. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza Ezequiel. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. E você me responda no glória e no aleluia. Deixa eu perguntar para você nessa noite. Você é os ossos? Ou você é o profeta? Eu vou perguntar de novo porque alguém não entendeu. Ou alguém é osso. Você é os ossos? Ou você é o profeta? Os ossos estavam secos. Os ossos, aleluia, estavam sequíssimos. Uma coisa é seca. Outra coisa é sequíssima. Oh glória. Estava uma desorganização terrível. Cabeça no lado. Braço no outro. Oh glória. Existia um excesso. Porque para falar a verdade. Deus queria mostrar para o profeta. A situação do povo de Israel. O povo de Israel estava na desobediência. O povo de Israel estava no pecado. Então Deus abriu o leque da revelação. Para mostrar a situação do povo de Israel. É igual alguns crentes no nosso meio. Oh glória a Deus. Está seco. Não sente mais a graça. Não sente mais a presença. Ele até tenta se fingir aí. Levantando a mão. Para não ficar feio para ele. Mas no fundo, no fundo. Ele não sente mais nada. Aleluia. Ele recebeu o batismo de língua. Mas nunca mais falou em língua estranha. Nunca mais sentiu a graça. Ou a glória de Deus. Está seco. Oh glória. Está pálido espiritual. Está morto espiritual. E aonde tem defunto. Tem mau cheiro. Aonde tem defunto. Oh glória. Cheira mal. Mas nesta noite aqui. A rosa de Sarou. Vai perfumar o ambiente. Pastor. Quem é a rosa de Sarou? É Jesus Cristo de Nazaré. É o perfume. Oh glória. A rosa está em nosso meio aqui. Então. Por isso. Que eu perguntei para você nesta noite. Ou você é o profeta. Ou você é os ossos sequíssimo. Olha de canto de olho. Para esse irmão não ficar bravo com você. E ver se ele é profeta. Ou ver se ele é osso sequíssimo. Dá uma olhadinha aí. Levanta as duas mãos para o céu. Eu vou profetizar. Isso é para quem acredita. Na sua mão direita tem um são. Tem graça e tem glória. Na sua mão esquerda também tem um são. Deus a usar as suas mãos agora. Coloca a mão no ombro dele. No ombro dela com respeito. E libera uma palavra. Se você é profeta. Receba a presença de Deus. Vê se ele recebeu a presença aí. Vai. Vai. Pastor João já está sentindo. Pastor João já está sentindo. Olha lá. O Caô também já está sentindo lá nos fundos. Genésio também já está sentindo. Joãozinho também já está sentindo. Só pode dar glória quem tem glória. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá nos fundos aí. Receba a avalanche de glória. Receba. Receba. Aqui no meio receba. 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 Receba o renovo. Receba a glória. Eis que eu te trouxe você nessa noite. Pra te dar um renovo espiritual. Tenho eu, Deus, cuidado da tua parentela. Guardado da tua família. Livrado de todo mal. E nessa noite um varão de branco desceu. Oh glória. Desceu com a bandeja. Oh glória. Sinta a minha presença. Oh glória. Porque alguém de ver fora vou eu colocar no lugar. Enquanto a noiva da glória receba a minha unção. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Deixa eu ver. Vai. Vai. Tá recebendo. Receba. Receba. Receba a glória. Receba a graça. Receba o selo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Receba. 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 Deixa eu ver. Receba. Vai. Eu vou esperar. Você receba. Você recebe. vida dessa noite, levanta a mão para dar glória, a inveja está caindo por terra, os ciúmes estão caindo por terra, o vício está caindo por terra, olha aí, olha aí, olha aí, Jesus está renovando agora, agora, a glória. A glória vai pegar! Só quem está no mundo espiritual agora, só quem tem promessa agora, se prepara, olha a cachoeira do espírito aí, ó glória, eu vou contar até três, alguém já começou receber a viva cara, amigo Ibaú, a glória está descendo, dois, só vai receber quem está ligado, dois de e-mail, se prepara, se prepara, se prepara, receba! Quem tem, quem não tem, peça a Deus que Deus dá, deixa eu ver quem quer um santo, eu vou esperar você da glória! sai do chão para dar glória, olha lá, Paulo, glória, deixou ter quem é profeta, olha lá, deixa eu ver quem é profeta, olha lá, isso, faz aviãozinho, profeta, se lá não deixa que pode rapaz! vai! 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 da glória, vai! AIR! vai! vai! 来! A da glória Sai do chão pra adorar, sai do chão pra adorar Deixa eu ver, outro dia eu pego, outro dia eu pego Deixa eu ver o que que é ser cheio, olha aí, meu Deus Deixa eu ver aqui, isso aqui é avivamento Isso aqui é humilhação, isso aqui é o poder da palavra Isso aqui é o efeito da palavra A glória, a glória Isso aqui é avivamento Deixa eu ver quem quer ser avivado, deixa eu ver Se põe de pé com força, vai Vem cá, Rebeca, vem cá Alguém já tá marchando na terra Alguém já tá marchando Enquanto você marchar nessa noite Deus vai mandar o anjo lá Naquele documento Naquele hospital Naquela casa Marcha, marcha Marcha, marcha Marcha, marcha Cadê os p*** de gostão, olha aí, vai Sai do chão do gaiora, p*** aí, vai Cadê o somreiro Vai, ora, vai Profeita Vai Me dá disposição Pra mergulhar Onde? No mar Dá oração Mais uma vez Cante a ele Recebam sangue, manda a palavra Recebam sangue Eu quero ser levado por paz Ouvir Tua palavra e entender Com suprência a luzão O que queres de mim Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, perdi mais um milagre Eu não vim aqui, apenas de passagem Hoje eu vim aqui, pra te servir Pra te servir Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Pra te sentir de novo Pra te sentir de novo De novo Só quem quer renovo levanta a mão pra adorar O de novo HERNANDO Chegou aqui Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Aqui Ele chegou Aqui Ele chegou Aqui Ele europeu Ele chegou Estou descendo longe, estou longe, abro-me portas, portas novas, vou assoprar, olha aí. Tocada é como a bagaça, nem mais um passo farei, nada farei, sente e toca, seja tocado agora, seja tocado agora, seja tocado agora, nada farei, sente e toca, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E vai da frente de Satanás, pegou, 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 da glória. Tem renovo na casa, tem, tem renovo na casa, tem, 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 tem renovo na casa, tem, tem renovo na casa, tem. Olha aí, olha aí, barão, recebe o fogo. Receba a libertação agora, recebe agora. De novo, de novo, de novo, o que eu quero é ter com a palavra, pra ter um brilho no rosto, de novo, o Deus de renovo está aqui. Prepara outro louvor, rapidinho, prepara outro louvor, faça assim com a sua mão direita, faz assim. Coloca na sua mão direita tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, vai, põe aí.